Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Escolinha de futebol de Zico terá a primeira unidade no Japão. Foi lançada oficialmente a unidade da escola de futebol Zico 10 na cidade de Mizu, na região de Toyama, no Japão. Será a primeira instalação da escolinha oficial do Galinho no país, onde as crianças poderão aprender e aperfeiçoar a prática do esporte com a metodologia Zico 10, nas aulas que devem ser iniciadas em setembro deste ano. Mas ex-boxeador ucraniano morre após confronto com tropas russas. A proposta sempre foi formar cidadãos, pois especificamente jogadores já existem os clubes para formar. Por ser um esporte coletivo, o futebol ajuda muito no caráter da pessoa, incentivando o respeito ao próximo, a disciplina, os horários, disse Zico. Mas em viagem pela Europa, luva de pedreiro passa por perrengue com elevador às atividades da primeira unidade das escolas Zico 10 no Japão, acontecerão nas instalações da creche Makino Kaguro Ikure, onde serão realizados os treinos para as crianças daquela região. A administradora da unidade, Lucilene Ucava, comentou a importância do projeto. Mas tem brasileiro. Veja o ranking dos 50 clubes com as marcas mais valiosas do mundo. Buscaremos resgatar essas crianças, não só os brasileiros, mas muitos estrangeiros de outros lugares que vivem nessa região. Paquistaneses, russos, filipinos, inclusive japoneses também. Resgatar essas crianças que estão parando de estudar, permanecem pendurados nos jogos eletrônicos e esquecem que existe vida lá fora, destacou Lucilene. A escola de futebol Zico 10 tem sua matriz instalada no centro de futebol Zico, no recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, e já possui unidades em atividade em diversas estados brasileiras como o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo, Amazonas, Minas Gerais, além de Atlanta, na Deórgia, Estados Unidos.